Olha, não estamos na Rock Street, estamos na entrada principal, onde já há muita, muita gente a entrar por esta hora, ainda é bem cedinho, são um pouco mais de 4 e meia e já há muitas, muitas pessoas. Depois das 42 mil pessoas de ontem, que tiveram aqui em êxtase a assistir a Metallica, bora lá pessoal, meteram-me os braços no ar, uu, bê da malucos! Yeah, pronto, e é isto, as bandas ainda não chegaram, mas estou cá eu e a Joana Gama e o pessoal já está doido, basicamente é isso, não é Joana? É mentira, o que acontece é muito simples, as pessoas veem uma câmera, ficam malucas, o microfone fica maluco, vê João Paulo, as miúdas passam-se da cabeça, é o gajo da Disney! Não é, não é, não é, é o gajo do curto circuito, é isso que elas dizem, esse giro, não é nada, não giro, pois não, não, elas vão dizer que não, olha, mas isto já está muito fixe, já está muita, muita gente, ontem o concerto foi brutal, o que é que tu achaste? O concerto? Vai, eu estou a falar do Jesus, Metallica, porque tive, eu disse aos curanças, ah, eu tenho mesmo que fazer uma coisa aqui durante o concerto e meti-me ali no fosso, mesmo a ver um bocadinho. E deixaram-te entrar? Deixaram-me durante um bocadinho. Ok, esperemos que aconteça hoje o mesmo com Offspring, que é a minha banda preferida, hoje é o dia de Offspring, e vou tentar ir para o fosso, é isso? É verdade, eu e a Joana estamos aqui numa pequena disputa, ela tem como banda preferida hoje os Offspring, eu tenho os Limp Bizkit, pronto, é aquela recordação de infância, quando eu era jovem, tipo, ontem à tarde, claro. Estou de 17 anos. Sim, 18, estou quase, quase nos 18, mas olha, ontem foi um dia muito, muito fixe, aconteceram muitas coisas, hoje vamos estar aqui para vos mostrar tudo o que vai acontecer também, para vos levar, a quem não pode vir até aqui, para vos levar as emoções que acontecem aqui neste maior evento de música e entretenimento do mundo. Joana, como é que foi estar aqui, ontem, o dia inteiro, foi bonito? Foi brutal, foi ótimo matar saudades do Rock in Rio Lisboa, a energia, como a Maria Botelho Niz diz, e muitas vezes, e muito bem, é completamente diferente, e depois cheguei a casa e estive a rever, está tudo bem? Estive a rever a emissão e reparei pequenas coisas que o João Paulo fez, nomeadamente ser maquilhado, arranjou aquela desculpa de fininho para se meter com umas raparigas, e correu bem. Onde é que passaste a noite? Foste para algum lado, João Paulo? Olha, foi em casa, foi muito triste, estava sozinho, até porque perdi o telemóvel aqui, ia ligar a pessoas para visitarem, mas não deu, não deu, e fui humilhado pelo responsável da zona VIP, da AriVip, que... Não te conhecia? Não, que me humilhou por ter sido humilhado ali, ah, tu vieste aqui só para maquilhar, temos tanta coisa bonita a acontecer aqui, tu vieste aqui maquilhar. Já agora, deixo o apelo, se alguém encontrar o telemóvel, é meu, seja ele qual for, é meu. Era isso que eu ia dizer, a quem tiver o telemóvel do João Paulo, por favor, ponha as fotos todas na net, todas, todas aqueles lá. Só, junta-se aqui, vá, não tenha vergonha, venham cá, venham cá. Vamos mostrar que já estamos aqui, já temos aqui um fã, da Joana, temos um fã da Joana, há bandas, há eventos, há Rock Street, mas o pessoal vai ver a Joana Gama. Conta lá o que é que tu vieste aqui fazer. Eu vim encontrar a Joana Gama. Só isso. É verdade, é verdade. Ele até tem uma página de Facebook onde diz, há prócuro da Joana Gama. Eu vou-vos deixar sozinhos, força Joana. Eu vou explicar, há pessoas que criam páginas, e este rapaz criou uma página a dizer que queria encontrar a Joana Gama, e agora que encontraste, o que é que vamos fazer? Vou apanhar a bedeira com o mendigo. Com quem? Com o mendigo. Ele é o mendigo? Não, ele é o Chabosso. O Chabosso? Sim. Mas explica-me lá, qual foi a tua intenção em criar-se assim uma página de Facebook sem ter esse senhor? Primeiro, conheci-te através do Samuel Massas. É um grande amigo meu, sim. Depois decidi, bom, eu venho de vez em quando a Lisboa, vou criar uma lista de objetivos, então vou encontrar a Joana Gama. É uma ambição tua, agora concretizaste, vais ter de arranjar outra coisa para fazer. Quer apanhar a bebedeira com o mendigo? Apanhar a bebedeira com o mendigo, eu não estou a perceber. Que banda é que vocês vêm ver hoje? The Offspring, Linkin Park. Linkin Park? Sim, já conhece o álbum? É a minha banda favorita. Eu sei tudo. Pessoas que sabem coisas sobre mim, isto é incrível. Foi da vídeo. Um beijinho para o Dario. Um beijinho para o Dario. É o teu namorado? Não, é o meu filho. Ah, tá. Um beijinho para o teu filho. Um beijinho para o Dario. Sim, senhora, já está. Eu vi na videoconferência. Eu estava atento na videoconferência. Estavas atento, sim, senhora. Está aqui o filho do... Como é que te chamas? Nelson. Do Nelson. Filho, estás bom? É o pai. É o pai. É o papá. É o papá. É a mamã. Está tudo bem? Olha, desligou. Acho que ele não está... Não está a gostar da conversa. Isto... Eu acho muito bem que se apanhou o telefone. Pai? Estou? Está em direto para a SIC. Pode falar. Diga aí qualquer coisa. As neiras não. Cuidado. O microfone acho que não é aí em cima. E a quadrada. É aí. Aqui embaixo. Ah, não sei se... Acho que não. Não está a soltar. Olha, grande abraço. Vá. Vá. Pronto. Vocês vão curtir Offspring e que é Lincoln Park. Muito bem. Estou. Estás em casa. Deixe-me só mandar um abraço ao Ministro de Educação. Estou com a Joana Gama. Ele tem feito grande trabalho. Continua a complicar os exames nacionais. Eu posso falar. Jona, dá-lhe. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Olá, Zé. Está tudo bem? Olha, eu não estou a perceber o que o Zé deu. Pronto. Já percebemos que este pessoal não fala a mesma linguagem que nós. Pronto. Já viram que é o pessoal que vem ver os Olympiscuitos, os Offspring, os Smashing Pumpkins. Temos um grande cartaz hoje. E há pessoas que vêm só ver a Joana Gama. Muitas, muitas pessoas a entrar. Nós vamos continuar aqui para vos levar toda a diversão deste grande evento. Mas vamos agora passar para a Maria, que está lindíssima com dois totós. Não é, Maria? É.